Olá, eu sou Rafaela Vivas, está no ar o Justiça Agora com as informações do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje as sessões plenárias de julgamento. Estão na pauta ações diretas de inconstitucionalidade que discutem a decretação do estado de emergência em 2022 e a obrigação de empresas de internet informarem a entrega diária de velocidade. Os ministros ainda podem analisar uma ação que questiona se o Ministério Público de Contas do estado do Pará tem autonomia administrativa e financeira e uma ação contra dispositivos de uma lei complementar de Goiás que estabelece diretrizes e bases para o sistema educativo do estado. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a instalação de lojas do mesmo ramo em um shopping não configura necessariamente atividade predatória ou ofensa à organização do comércio local desde que não haja violação dos contratos firmados com os lojistas. A terceira turma do tribunal analisou uma ação que questionou a instalação de um restaurante de culinária japonesa em frente a outro já existente em um shopping do Rio de Janeiro. Segundo o processo, o concorrente direto foi autorizado a se instalar 12 anos após o fim da cláusula de preferência prevista no contrato do primeiro restaurante. Assim, os ministros concluíram que não houve violação de contrato. O Justiça agora fica por aqui. Continue com a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto